O grande luva de pedreiro, o Irã, ele anunciou que está aposentando-se definitivamente das redes sociais. Ele tinha mudado de empresário, o Falcão é o empresário dele, ele agradeceu o Falcão, a equipe do Falcão, que tem dado um carinho especial a ele, mas ao que tudo indica, um estresse muito grande, por um grande número de compromissos, ele está fazendo filmagens para a Copa do Mundo, inclusive, da FIFA que acontece agora em novembro, e está tendo que ir para estúdios viajar, ele esteve na Espanha, esteve no Rock in Rio, esteve na Arábia Saudita, ou seja, o menino tem viajado muito, e acho que o nível de estresse prejudicou ele em algum ponto, ele esteve ontem no hospital em São Paulo, passando por procedimentos médicos, e anunciou hoje que vai dar um tempo da carreira dele, mais precisamente que vai sair, inclusive abandonou o Instagram dele, tirando todas as suas postagens, e hoje um repulisso, os fãs ficaram em repulisso com o anúncio do Irã, falando que vai sair das redes sociais. E a gente vai ouvi-lo aqui no JR23. Fala minha tropa, galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeado não, porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera, viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito, e a equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar, e as marcas que eu estou aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí, mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não, tá ligado né, é nóis, daquele jeito, mas pode deixar só o ouro, e receba, graças a Deus pai, valeu galera, é nóis, sempre, receba, nunca se esqueça do receba, sim caraca, graças a Deus pai, no nome do pai, do filho, amém, valeu minha tropa, tá ligado, nós somos brasileiros. Esse menino é muito 10, eu sou muito fã dele, e hoje a repercussão dos assuntos são esses né, que o ponto que chega o estresse de trabalhar como um influencer, e também a maneira como o público em geral lida com os influencers, né, hoje ele foi, digamos que, muito criticado por alguns, tem aqueles haters né, os odiadores da internet, mas teve também apoiadores, pessoas agradecendo por tudo que ele tem feito até aqui, enfim, um ícone da cultura pop brasileira atual e mundial, que ganhou o mundo também, o Irã, o Luva de Pedreiro, boa sorte pra ele na jornada dele aí. Pois é, uns param, outros já chegam né, agora tem o Bora Bill aí também, já bombando na internet. Já tem música, já gravaram música do Bora Bill, o cara mal saiu, já tem música do cara.